A nossa culinária de hoje, a equipe foi lá em casa mostrar como nós fazemos a pizza. E o interessante é que a gente divide bem as tarefas em casa, no caso da pizza. Eu fico com a massa, o Maurício com o recheio e com o trabalho todo no forno a lenha, que é um trabalho mais pesadinho, de braços, por aquelas coisas e tal. Enfim, ele já desenvolveu bem a técnica, então eu deixo pra ele. Tá ótimo, aceito convites. Acho que você, depois de ver essa receita, também vai querer ir lá na casa da Regiane Tapes. Ai, que delícia! Vamos conferir? Roda aí. A primeira pizza que foi ser tirada do forno, o que aconteceu com ela? A pizza realmente é um alimento absolutamente democrático, né? A gente pode fazer de tudo, usar todo tipo de ingrediente, que vai agradar a todo mundo, né? Vamos começar a fazer a nossa pizza? A pizza é essa que a gente faz há uns três anos já, né? Uns três anos, fácil. 27 para 2020, já tem um tempinho. Agora, você lembra qual foi a pizza mais esquisita que a gente já fez? Mais esquisita? Ah, deve ser no final, né? Onde sobra ingrediente, a gente vai montando, mas eu não lembro. A pizza é X-tudo, né? X-tudo. Bom, vamos começar pela massa. Essa receita da massa é uma que eu carrego com muito carinho, porque ela sempre dá certo. Por mais que a gente ache que, ah, será que vai dar certo? Nunca fiz pizza? Fiquem tranquilos, porque ela dá certo. Então, a gente começa colocando o fermento biológico fresco na tigela com açúcar, para ele derreter, para fazer aquele momento químico, né? Aquele momento química, e ele dissolve e vira aquela pastinha, tá? Esse processo é bem simples. Aí vem aquela pergunta, será que dá para fazer com fermento biológico seco? A gente nunca fez, mas eu acredito que dá, porque pela experiência que a gente tem lá do Revista da Manhã, quando o pessoal faz pão, enfim, os culinaristas fazem massas diversas, você fazendo a equivalência correta, né, do fermento biológico fresco para o seco, vai funcionar. Equivalência de quantidade, tá? Só tem que mudar a quantidade. Se eu não me engano, o pacotinho tem 10 gramas no seco. Aqui são 30 gramas, mas são dois pacotinhos do seco. Se eu não me engano, mas confere, tá, gente? Esse aqui nunca dá errado, né? Esse nunca dá errado. Então a primeira coisa é fazer essa pastinha, dissolve bem ele, ó como é que fica, que legal. Fazendo para ver? Ah, eu coloquei luva, normalmente eu coloco luva aqui, ó, vendo? Ó, vira um caldinho, dissolve bem. Agora a gente coloca o azeite, são quatro colheres de azeite. Aqui, dá uma mexidinha. Já vem com a pinga. Isso é importante. Por quê? Porque dá uma crocância na massa muito legal. Mas também não tem problema, a gente já fez várias vezes sem, né? É que a gente vem, na primeira pizza, aliás, eu acho que a gente não pôs pinga, porque a gente não tinha pinga em casa. Na verdade, cada um que vem em casa, a gente faz pizza junto, cada um tem uma dica, uma coisa nova, a gente vai aperfeiçoando e se fica bom, a gente passa a usar. E essa pinga foi de alguém que trouxe para cá e acabou sobrando, por isso que hoje a gente usa. E vamos dizer que ficou mais gostosa, né? Ela deu um plus, assim. Agora vem com a água, meio litro de água morna. Não coloque água quente, porque isso foi uma coisa que eu já fiz também. Lembra de uma que não cresceu? Fica. Eu pus água quente demais, eu matei o bichinho, coitado. Matei o fermento todo na água quente. Então, cuidado com a temperatura d'água, ela tem que ser de morna para fria. Só para acelerar mais o processo, tá? Também não tem necessariamente que ser água morna. Beleza? Aí a gente vem com a farinha e vai colocando a farinha aos poucos. E vai mexendo. É, a primeira pizza tem uma história engraçada, uma história no mínimo diferente. Porque a gente estava naquela pilha, né? Imagina, a primeira pizza. A gente conseguiu pegar uma receita de massa, eu queria uma receita que funcionasse, uma receita certeira. E a expectativa só aumentava, né? Aí reunimos o pessoal aqui, nem lembro qual foi o primeiro sabor de pizza que a gente fez. Eu acho que foi mussarela, com uma, talvez uma marguerita. Deve ter sido a portuguesa, porque sempre foi a campeã de audiência aqui em casa. E por que a gente não coloca, apesar de na receita já ir um quilo de farinha, não coloque tudo de uma vez, porque acontece de precisar mais ou menos, né? E aí, às vezes a gente pode errar no ponto da massa. E mais difícil de misturar também tudo de uma vez, né? É, bem mais, bem mais. Então aí vem o falmão. Mas dá pra fazer super no forno tradicional também, que funciona bem, né? Dá, claro. Aliás, a ideia é essa, viu, gente? Pode fazer tranquilamente no forno tradicional e também é o mesmo passo que você vai explicar daqui a pouco, né, Mal? Como trabalhar com essa massa. Tem um processo do antes e um processo do depois com o recheio. E vai fazer do mesmo jeito no forno convencional. Então é hora de passar pra pedra. Então era um monte de palpite, todo mundo dissertando sobre. No fim das contas, a pizza tava lá, linda, né? Ficando douradinha na borda e a gente ali, naquela expectativa. Infelizmente, eu que era, eu tava tirando a pizza, mas... A primeira pizza que foi ser tirada do forno, o que aconteceu com ela? Caiu no chão. Caiu inteira no chão. Quando caiu, dobrou ao meio e virou um super calzone, né? Até hoje se pergunta quem foi que derrubou a pizza. Todas as vezes eles amam ficar aqui, a gente tem que dar um pedacinho de massa pra cada um, né? E eles vão fazendo a pizzinha deles. Uma vez a gente fez um festival de mini pizza, né? Cada um fez o seu recheio, abriu a sua massa. Foi bem divertido. Aliás, tem coisa mais gostosa que brincar com isso, né? Muito bom. Só que quando eles fazem, tem farinha mais espalhada, né? Lógico. É farinha pra todo lado. Aí você faz aquele processo de ir rasgando a massa. Como se estivesse fazendo pão, né? Pra agregar bem os ingredientes. Dá uma ativadinha no glúten. Já deu, a massa tá bonita. Faz uma bolinha. Aí volta pra tigela. Pra ela descansar. O que é que eu ponho lá? Um passo só pra descansar. Isso aqui a gente cobre e costuma deixar mais perto de uma fonte de calor, assim. Mas de repente você ligou o forno já pra pré-aquecer, deixa ela ali. Ou então não, não precisa. Ela só vai levar um pouquinho mais de tempo. É que perto de um lugar quente, meia hora é o que você precisa, tá bom? Bom, agora eu assisto e você faz. Há controvérsias, né? Que dó. Então, agora a parte complicada aqui, né? Mas vamos lá. Com câmera na frente é mais difícil, fala sério. Com câmera, plateia. É bem mais complicado do que com uma galera que você conhece aqui, né? É. Mas vamos lá. Então, normalmente a gente pega aí mais ou menos... Quanto que você usa de massa? Vou entrevistar igual no Bruno. Quanto você usa de massa pra cada pizza? Então, normalmente um punhadinho assim, mas a gente vai aprendendo. Na primeira, pode ser que seja muito, pouco. Então a gente vai aos poucos aqui. Eu não vou rodar. Pode rodar ela? Mas se não... Não. Eu ia adorar ver. Como se eu soubesse, né? Porque daí ia ser a partir de hoje, esse é o novo momento da pizza aqui em casa. Então, essa parte aqui a gente vai indo meio na raça, né? Fica legal mexendo. Você faz massa fininha ou massa grossa? Eu faço como ela sai, mas normalmente a gente tenta a manhã esfina. Ai, ser feliz pra mim é isso. É isso aqui que a gente tá fazendo agora. É ter a família e os amigos perto da gente. Comer, eu acho que é uma... É um lazer, né? A gente se vincula muito com o lazer, tá com gente junto e... Muito, muito bom. Como é que é essa borda que você faz? Então, como a gente não tem aquela super técnica, a gente vai dobrando e deixando ela mais ou menos uniforme. Pode rechear, mas a gente não tem o hábito, a gente deixa ela mais crocante mesmo. É, mas o legal da bordinha assim é que ela fica com muito cara de pizza caseira, né? Agora a gente vai tentar colocar ela... E dá pra rechear também, se você quiser rechear a borda também, tranquilo. Aí, no forno tradicional é mais fácil, né? Que inclusive assim você já pode fazer dentro da bandeja, então ela já fica com formato. Agora a gente aqui, a gente tem que colocar ela aqui e depois transportar pro forno. Então é mais difícil um pouquinho o formato dela. Como cada um traz uma ideia nova quando vem pra cá, a gente... essa técnica eu gostei. Dá umas furadinhas nela, principalmente no forno a lenha, que ela vai ficar mais crocante. E ela evita de fazer aquelas bolhas também, né? É. Aí a gente põe um pouquinho de molho. Nós deixamos, acho que deu um, sei lá, um minuto e meio, dois minutos de cada lado, né? Que ali dentro a gente tem que girar ela um pouquinho. E daí já cresceu. Ela é bem rústica, né? Artesanal. Então, como eu disse, a gente não faz essa de deixar ela redondinha. Até gostaria, viu? Mas eu vou pôr um pouquinho mais de molho. Ainda não deu. Eu vou pôr pouco molho, porque olha, ela ficou bem molhadinha aqui. Qual que é a base de uma boa pizza, né? Na nossa opinião e aqui em casa é a mussarela. Então, isso é... Você tem que ter que ir. Aliás, eu queria saber de você que está em casa. Qual o seu sabor de pizza preferido? Você já fez pizza em casa alguma vez? Qual foi que você fez? Deu certo? Não deu? Queremos saber. Comenta lá no arroba revista da manhã. A gente contou qual que a gente vai fazer aqui ou está sendo na hora, surpreendor? Eu acho que o GC já entregou. Ah, já? Pizza portuguesa, que é a nossa campanha de audiência aqui em casa, né? Só que a nossa portuguesa tem uma diferença. A gente não come muita carne de porco aqui, meio raro. Então, a gente normalmente pede a portuguesa, ao invés de presunto, a gente pede com peito de peru quando a gente pede fora. Quando a gente faz, a gente faz a mesma coisa. Eu estou pondo agora o peito de peru. Nossa portuguesa vai peito de peru. Picadinho já. Super delícia. Então, a gente já pôs o molho de tomate, a mussarela, peito de peru, ovo. E agora a gente vai fazer, vai colocar aquela cebola especial que a gente fez. O que a gente faz aqui em casa? A gente primeiro fatia bem fininha, aí a gente ferve um tanto de água, coloca a cebola nessa água, conta até 10, no máximo, 10, 15 segundos, né? E aí você coa essa cebola e ela fica desse jeito assim, ó, bem molinha, tá? Bem mais suave pra pizza. Aí ela fica perfeita. E aí vamos pro forno. Agora chegou a hora mais gostosa. Pizza pronta. O que a gente faz? A gente come, ó. E foi a primeira, hein? Ficou bonita até. É muito legal porque a gente vê eles participando, a gente tem um momento ali de mais tranquilo, né, normalmente de final de semana, a gente consegue interagir com eles, eles vão aprendendo, ensinando, a gente é super curioso. Eu percebo que quando tem a participação deles, o interesse depois de sentar a mesa e saborear aquilo é ainda maior, ainda melhor. Vamos chamar a criançada? Vamos, gente! Vamos comer! Olha o jeito que vai entrar. Quem daqui gosta de pizza? Eu! Ai, que delícia! Essa é a melhor hora de todas mesmo, né, gente? É a hora de comer. Hora de comer a pizza! E pizza é sempre bom, né? Até porque, aqui em casa, imagina que é uma casa de muita gente, cada prato tem uma história. Tchau! 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 Ai, gente, o que foi esse finalzinho? Maravilhoso. Que delícia. Eu fiquei sentindo assim, ó, lembrando do cheirinho dessa pizza daqui. Que vontade de ter ela aqui no estúdio agora. Como muito bom. Ai, que vontade. Tomou muito bom. Mas obrigada, você arrasou, viu? Eu sei que ele fica meio tímido assim, meio com vergonha, mas depois ele se solta e fica tudo bem. Solta, né, mano? Ainda mais se a gente toma um vinho, né, Mauro? E manda bem na pizza, você achou? Eu achei a pizza maravilhosa, gente, só faltou eu provar aqui pra ter certeza disso, né? Todo mundo morrendo lá no suíter agora. Mas a equipe que foi no dia lá em casa se deu bem, porque a gente comeu pizza pra burro. Tinha um monte de massa, um monte de recheio, a gente ficou fazendo a tarde da pizza lá. Tá bom, Regiane, eu já sei que eu não comia, eu já sei que o resto da equipe não comeu. Eu sei que o pessoal de casa também não comeu. A gente tá aqui passando mal. Eu tô entendendo aqui nesse momento que vocês aí de casa passam diariamente com a gente. Eu fiquei prestando atenção no VT e acabei não olhando. Eu tô entendendo as perguntas aqui, mas eu tinha visto que uma tinha a ver com a temperatura do forno. Então, né, eu nunca fiz no forno convencional. Então eu não faço ideia, mas eu acredito que um forno pré-aquecido, 180 graus, que é meio que o número cabalístico da maioria dos culinaristas que vem aqui, eu acho que tá ok. Mas façam esse mesmo processo de levar a pizza antes, dar essa pré-assada na massa antes de colocar o recheio, pra não ter perigo dela ficar crua embaixo. Depois leva só pra derreter o queijo daquela douradinha. Se tiver dourador no forno, então, aquele grelhador em cima, pode ligar, que ela vai ficar perfeita. Outra dica que eu não sei se eu falei. Falei, a gente colocou a parte da cebola ali, né? Mas eu falei coloca na água, eu não falei água quente. Água quente, fervendo. Você vai fatiar a cebola bem fininha, vai colocar ela lá, descansando ali por segundos, segundo, só pra tirar aquela ardência da cebola, tá? Pra não ficar aquele gosto de cebola crua depois na boca, que ela fica, ó, mais gostosa. Escorra a cebola e se divirta e coloque a vontade em cima da pizza. Dicas da chefe, Regiane Tápia. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar, gente. Se eu souber, eu respondo na hora. Fechou. Tá bom? Então o recadinho já vem, tá? Beleza, tô esperando. Tá, pra gente conversar.